Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Grazi e tô aqui pra contar a minha experiência que eu tive ao descobrir um tumor no pulmão e eu retirei o pulmão e também o tumor junto, né? Resolvi gravar esses videozinhos aqui pra poder estar compartilhando um pouquinho da minha experiência tanto na descoberta como na preparação pra cirurgia, na pós-cirurgia, minha readaptação com apenas um pulmão. Eu vou dividir esses videos em vários videozinhos pra não ficar muito longo. Primeiramente eu vou começar contando como que foi a descoberta, quais que eram os sintomas, tá? Há mais ou menos uns 6 anos atrás foi quando eu tive a minha primeira tosse com o sangue. Eu pensei que pudesse ser gastrite, né? Gastrite nervosa. E como a minha mãe estava tratando do câncer em outras regiões do corpo, não tem nada a ver com o pulmão, tá? O câncer da minha mãe nunca foi no pulmão. Ela estava tratando, fazendo de meditrapinha, tratamento e tava nesse processo, tava melhorzinha. Mas eu escondi dela, né? Eu não contei pra ela que eu tive essa tosse. No primeiro momento eu já pensei em alguma coisa grave. Mas eu conversei com a minha irmã e naquela época tinha bastante gente que tava tendo esse problema, sabe? E eles iam consultar e era gastrite. Então eu não fui consultar por essa causa. Mas eu sempre estava indo aos médicos procurar por outras causas em relação ao meu corpo. Eu sentia muito cansaço, dor no corpo, fraqueza. Inclusive, uma coisa que me lembra, que me marca muito, é que eu cheguei no doutor e contei todos os meus sintomas pra ele. E ele me falou que eu estava com todos os sintomas de uma pessoa idosa. E assim foi. Eu fui em vários médicos. Durante o ano passado, eu fui em um médico, eu tava com uma infecção no ovário. Eu tratei essa infecção. E sempre tava sentindo dor, sabe? Muita dor. No corpo todo. Até que esse ano, em março desse ano de 2021, as dores no lado do meu abdômen esquerdo, ela começou muito forte, muito forte. Eu lembro que eu fui lavar os calçados no sábado. E tive que descansar, porque eu cansei demais lavando os calçados. E eu pensei que por conta de eu estar esfregando os calçados, eu estaria fazendo esforço e deu um mau jeito, né? Na minha coluna ou algum lugar. Então tá, eu fui, descansei e voltei. A tarde, depois do almoço, eu voltei a lavar mais calçados. Quando eu terminei de lavar esses calçados, eu voltei e deitei e dormi novamente. E foi aí no domingo que eu senti muita dor. Muita dor muito forte. Aí passou, tá? Aquele domingo eu passei com aquela dor, com bastante canseira. Mas foi, passou. Na segunda-feira, o meu pai falou, se você tá com dor, nós vamos consultar. Aí tá. Como era naquela época do Covid, sabe? Tava mais em alta. Fui pra consulta, lá onde o pessoal ia pra fazer a consulta do Covid, pra fazer o teste do Covid. A doutora me atendeu, e ela viu que o meu coração estava muito acelerado. Então, imediatamente, ela me encaminhou para o UPA, né? Com uma cartinha, onde a gente é atendido mais rápido, daí quando chega, assim, com o encaminhamento médico, lá no UPA. Porém, antes de sair de casa, a minha irmã até pensou que podia ser alguma crise de ansiedade, porque eu falei que subia, sabe? Uma dor, assim. E ela até testou, que ela trabalha com reflexologia, que é os pontinhos, sabe? No pé, onde cada partezinha do pé tem um pontinho que interliga com o corpo. E nisso, ela percebeu que tinha alguma coisa no meu pulmão, porque no pontinho do pulmão estava bem dolorido. Então, tá. Aí, começou lá no UPA. Foi aí que nós começamos a ir atrás, né? De um diagnóstico. Porém, eu reclamava de dor. Muita dor. Gente, vocês não têm noção a dor que eu estava sentindo naquele dia. Eu sentia tanta dor. Só que eles não me deram remédio. Eu fiquei lá para fazer exames, né? E fiquei internada lá durante aquela tarde. E eles não me deram remédios para dor, porque achavam que eu estava com o sistema nervoso alterado. E até me aplicaram. Depois de tanto eu pedi, eu falei, por favor, eu preciso de um remédio. Eu não estou mais aguentando. A dor era muito forte. Aí, a enfermeira veio e me aplicou um remédio. Porém, eu pedi para ela o que que era. E era um remédio incalmante. Para mim, me acalmar. Só que eu não estava nervosa, sabe? Eu estava realmente com muita dor. Eu não podia me mexer na cama. Aí que foi pedido um raio-x. Nesse raio-x, deu uma manchinha no meu pulmão esquerdo. Depois disso, que foi pedido os outros exames. E foi na tomografia, que foi visto uma lesão. Uma lesão de 5 centímetros. Nesse momento, eu estava muito confusa. Porque eu tinha uma lesão de 5 centímetros. Mas, a doutora não sabia me dizer o que era. Isso depois de vários dias, tá gente? Aí, eu corria da casa para o UPA. Do UPA para casa. E, nesse momento, eu tive uma crise de desespero mesmo. Porque eu sabia tudo que a minha família, tudo que nós passamos com a minha mãe, né? Vai para o UPA, volta para casa. Passa mal, vai para o UPA. Então, eu entrei numa crise. E eu até, inclusive, falei para a enfermeira. Porque a gente conversou com um doutor do hospital. E ele queria o encaminhamento, né? Porque como eu estava com uma infecção muito grande no sangue, eu precisava ser internada. Assim, ele me falou, né? Porém, eles não queriam me dar o encaminhamento para o internamento. E eu entrei em desespero. Eu não queria ficar naquele corre, né? Então, vamos lá, gente. A minha câmera parou de gravar. E eu tive que mudar um pouquinho aqui o ângulo. Mas, continuando. Eu fiquei naquela de vai e volta, vai e volta, naquele pensamento. Eu lembrei de quando a minha mãe tinha esse problema de ir e voltar, né? No UPA. E ela passava muito mal. E eu não queria passar por esse processo de novo. Então, foi aí o momento em que eu chorei. Em que eu coloquei tudo para fora mesmo. É como se eu já soubesse. Como se o meu subconsciente, ele estivesse me mandando uma mensagem. Peraí, Grazi. Você vai ter uma luta. Então, foi aí que eu explodi. E foi bom. Foi bom ter passado por esse momento. Foi bom ter descarregado ali, sabe? Porque, realmente, eu tinha uma luta pela frente. E eu fui forte. A partir desse momento, eu peguei uma coragem que é de Deus, sabe? É realmente de Deus. E eu fui. Eu fui seguir em frente. Mesmo sabendo que poderia ser uma coisa grave ou não tão grave. Eu estava preparada, sabe? Eu não imaginei o que eu podia passar. Qual seria o meu diagnóstico. Mas eu estava pronta. Eu estava pronta para a luta. E foi aí que começou o desenrolar, né? Eu fui procurar uma ajuda de um outro doutor para que ele pudesse me dar uma clareza. O que poderia ser isso, né? Qual seria a razão dessa lesão? E ele me explicou. Ali ele me deixou tudo muito claro, sabe? Ele falou. Olha, pode ser só uma lesãozinha nada grave. Como pode ser um tumor? Como pode ser algo mais grave? Então, eu me preparei. E aí começou, né? Corre, vai de um lado, vai do outro. Quem me acompanhou no Instagram sabe que até eu descobrir o que eu tinha. Inclusive, eu fui para a cirurgia sem ter uma certeza absoluta do qual seria o meu problema. Sim, seria um tumor. Mas que tipo de tumor? Mas o doutor acertou desde o início, né? O doutor que fez a minha primeira biópsia. Que eu comecei fazendo a biópsia, né? Através de um exame que se chama broncoscopia. Que é um caninho que vai por dentro e pega um pedacinho, sabe? Do tumor dessa lesão para fazer o experimento. E deu um tumor. Sim, deu um tumor. Só que não encaixava, sabe? Era um tumor, mas ele não acusava como sendo uma neoplasia, sabe? Então não se encaixava aí. Aí eu fui novamente, fiz uma outra broncoscopia. E nisso vai se passando os dias, né? E eu já não conseguia mais fazer nada. A partir daquele dia que eu tive os primeiros sintomas, eu não consegui mais fazer nada. O cansaço, sabe? Eu ia fazer qualquer coisa. Eu ficava muito ofegante. Eu agora eu tô ofegante. Porque eu ainda tô aprendendo a me adaptar e falar de uma forma que não seja tão cansativa, sabe? Eu comecei a não fazer mais nada. Eu só dormia. Eu tava sempre cansada. E foi assim. Até que eu fui encaminhada pro doutor oncológico. Lá ele me explicou que não seria nada grave, que com a cirurgia eu conseguiria tirar o tumor. E eu não precisaria de outros procedimentos. A partir disso que o tratamento desse tumor, né? Se fosse confirmado o tumor carcinoide, que foi o que ele disse desde o início, com aquele exame, que foi ele mesmo que fez a minha primeira broncoscopia pra fazer a biópsia. E ele viu o tumor. Então, com a experiência que ele tinha, ele falou que sim, seria um tumor carcinoide. E daí eu fui encaminhada a partir dele, do doutor oncológico, eu fui encaminhada para o cirurgião. E foi aí que o cirurgião, ele levou até um choque, quando ele viu que precisaria tirar o pulmão junto, né? Não teria como tirar o tumor sem tirar o pulmão. Eu não tava preparada, mas aceitei, né? Eu não imaginei, eu não tentei não focar muito pra frente. Eu queria resolver aquele problema que tava me afetando naquele momento, que seria aquele tumor que tava ali, que não me deixava mais fazer nada. A tosse com sangue começou a ser frequente, que no caso era só uma vez por ano, que dava a partir da primeira vez que deu, que foi há seis anos atrás. Foi muito mais frequente. O cansaço, a dor, tinha muita pontada, sabe? Aquela pontada que subia. Daí eu comecei a interligar, né? Que eu cansava com muita facilidade. Eu chegava e ficava ofegante. Eu lembrei em relação a um dia que eu fui subir uma escada correndinho, e eu subi a escada correndo. Eu cheguei lá e não tinha mais força. Pensei que tava entrando em crise de ansiedade, de tanto que me faltava o ar. E não. Era o tumor. E nisso já várias coisas foram se encaixando e como parte dos sintomas. A tosse, muita tosse. Dava muita tosse mesmo. E essa tosse com sangue não era frequente, tá? Só de vez em quando que dava. Mas era terrível, sabe? Eu me afogava muito, até não cessar. Tudo aquele sangue que tinha não parava. Então, nesse vídeo, esses eram os sintomas. Esse é o primeiro vídeo de todos os outros que eu vou fazendo. A próxima vai ser a cirurgia, como que foi. Então, até esse momento, eu tava bem tranquila. Permaneci muito tranquila. Recebi a notícia da retirada do pulmão. O doutor foi estudar em relação a isso. Você tinha mesmo que retirar o pulmão. E eu fui novamente consultar e foi confirmado. Eu aceitei, ok? Numa boa. Ele me explicou direitinho quais seriam as minhas chances. Me falou, ó, vai ser uma cirurgia grande. Provavelmente você vai ficar com oxigênio. Talvez você vá pra casa com oxigênio. Você tem tanta porcentagem de recuperação. Você tem tanta porcentagem de ter que fazer a cirurgia novamente. Você tem tanta porcentagem de morte na cirurgia. Tudo isso foi jogado ali. E tá. Mas eu tava confiante que eu ia vencer essa, sabe? Os próximos capítulos você acompanha no próximo vídeo. Depois, a fase, eu acho que mais difícil, foi a pós-cirurgia. E daí eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.